A delegada da Infância e Juventude, Joana Dark, descartou a possibilidade de estupro no caso das duas crianças que morreram aí hoje, ontem e hoje, atingiu uma pessoa, né? Duas irmãs. A polícia trabalha agora com a possibilidade de envenenamento na terra. O caso das duas garotas supostamente violentadas sexualmente pelo pai no bairro de Mangabeira ganhou ainda mais dramaticidade na manhã dessa sexta-feira, quando, por volta das oito horas, a Suzane Ferreira Rodrigues, de apenas um ano e oito meses, veio a óbito nesse hospital particular que fica no centro da capital. A irmã de Suzane, a Caiane Giovanna da Silva, de dois anos, já havia morrido na noite anterior após dar entrada no hospital de emergência de trauma por não resistir aos ferimentos provocados por essa violência que as duas sofreram. Hoje pela manhã, a delegada Joana Dark, titulada Delegacia de Crimes contra a Infância e Juventude, esteve aqui no hospital para pegar informações junto à direção sobre o estado de saúde, sobre o que os médicos haviam coletado de informações no caso da Suzane Ferreira e, na saída, a delegada conversou com a imprensa, falou que o corpo será levado para o Instituto de Polícia Científica, onde será necropiciado, mas, pelo menos preliminarmente, já não se tem dúvida de que essa criança, a mais nova de um ano e oito meses, também foi vítima da violência sexual e que morreu em consequência disso. Eu acho que nem precisa tanto para se ter uma ideia da hediondez desse crime, né? Porque agora mesmo eu estava conversando com a diretora do hospital e essa criança que acabou de falecer teve todas as vísceras laceradas, o intestino todo perfurado. Está comprovado foi realmente o pai das duas? Olha, o único e principal suspeito até agora é ele. A delegada Joana D'Arc informou que autuou em flagrante o acusado Caio Felipe, de 22 anos de idade, embora ainda não tenha as comprovações técnicas, as provas técnicas que serão obtidas a partir da necrópsia dos dois corpos. Pois é, Inô. Olha, eu quero que o senhor e a senhora prestem bem atenção no decorrer dessas matérias que eu estou mostrando aqui. Essa primeira matéria, o Inô fez logo cedinho, fez logo cedinho, né? E é bom a gente frisar a maneira como ele começou essa matéria. Supostamente, supostamente, um caso de violência sexual. Daqui a pouco eu vou comentar. Porque a morte dessas duas meninas, de um ano e dois anos, chocou a Paraíba. O crime ainda é um mistério para a polícia. Na tela. Duas crianças, Cauene, de dois anos e seis meses, e Suzane, um ano e três meses, morreram em circunstâncias misteriosas. A mãe das crianças saiu de casa e deixou as duas aos cuidados do pai. Quando retornou, percebeu que a mais velha passava mal e tinha hemorragia. Ela foi levada inicialmente para um hospital no Valentina Figueiredo. Logo depois, o pai das crianças chegou com a mais nova, que também apresentava os mesmos sintomas. Pelo estado de saúde, a criança de dois anos foi transferida para o hospital de trauma e a mais nova para um hospital particular. O pai das meninas foi detido inicialmente, mas já foi liberado e ainda não chegou em casa. Nós realizamos hoje pela manhã a necrópsis da primeira criança e nesse exame ela veio com histórico de estupro. Porém, a nossa equipe de peritos, uma equipe composta por cinco técnicos, cinco peritos metolegais, e após exames macroscópicos realizados na vítima, não foi constatada nenhuma lesão que caracterizasse o abuso sexual, ou seja, caracterizasse o estupro. Quanto à causa mortes, ainda está sendo investigada. Então, foi coletado víscera da vítima e material biológico que foi encaminhado para o laboratório para que possamos, no prazo de 15 a 20 dias, depois do resultado desses exames, os peritos médicos possam concluir ou determinar a causa mortes. Com o resultado do primeiro exame que saiu, a família está mais tranquila, ficou mais apreensiva? Não, a família ficou ainda chocada, porque agora foi que embaraçou tudo mesmo, porque a situação da criança era crítica, quem viu a criança foi crítica, não demonstra que só ter sido vendendo, ter feito aquele estrangular tudo por dentro, é impossível um negócio desse. Só Deus é quem pode justificar, dizer que a justiça é só dele agora. Olha, o senhor e a senhora estão acompanhando. A gente teve a primeira matéria, que foi feita nas primeiras horas da manhã de hoje, com o caso que supostamente o nosso Danilo Alves, que está até aqui no estúdio comigo agora, mostrou já, inclusive com o diretor do DML, Danilo, ali, o diretor do DML, já dizendo, descartando completamente o estupro. Olha só o desenrolar dessa história. Hoje pela manhã, nós conversamos com os tios das crianças que morreram em João Pessoa, na tela. Nós encontramos aqui com esse casal que são irmãos do Caio, né? O pai das meninas que está sendo acusado da história, João Paulo Ferreira e Mayara. João Paulo Barros, desculpa. João Paulo, vocês têm um entendimento diferente dessa história, né? Até agora, o seu irmão, inclusive, foi autuado em flagrante, né, pelo abuso sexual, enfim. Mas vocês têm informações diferentes, o que é que vocês sabem? Primeiramente, é informar que tudo pode ser... se ele for culpado mesmo, o que é que ele pague? Certo? Para mim, agora se não foi, também a justiça, né? Justiça. E qual é a informação diferente dessa que tem sido divulgada, que vocês sabem? Porque a criança, as duas... Ontem, ficou com a vizinha, entendeu? Com a vizinha dela, a Vânia. E quando foi pra casa, a caçulinha que morreu hoje, ficou doentinha, amanheceu doente. Meu irmão cuidou dela, meu irmão é sempre um ótimo pai, nunca fez nada por nenhum. Quer dizer que hoje é sexta, o caso veio à tona ontem, na quinta, na quarta, ela teria passado o dia com a vizinha. Sim, entendeu? E ontem, meu irmão não estava com o Vânia, que morreu ontem, ontem pela noite. Ele não estava com o Vânia, ele estava na casa da minha prima, quando o Suziano ligou pra ele, pedindo pra ele buscar a menina na casa de Vânia, que ela estava muito doente. É tanto que ele pegou a menina, levou direto lá pra casa e gritou por mim. Minha irmã, me socorra, minha filha está morrendo. Eu corri com ela pro hospital, com ele do jeito que eu estava, camisola. Ele chegou a falar se viu algum ferimento, algum sangramento, alguma coisa desse tipo? Não, 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 ele não chegou a ver nada, ele simplesmente estava com a filha dele quase morta nos braços, pedindo ajuda, por Deus. Olha, o que a Paraíba viu hoje de manhã é uma mancha negra, é uma mancha que jamais vai ser tirada da história do jornalismo paraibano. É uma mancha que envergonha quem trabalha com jornalismo sério. É uma mancha que envergonha quem faz do ofício jornalista a sua vida. Quem faz do ofício jornalista a sua missão, que é a primeira que diz é apurar os fatos. O que se viu hoje no jornalismo da Paraíba mancha toda uma categoria. E por que mancha? Porque na manhã de hoje, na manhã de hoje, praticamente sem exceções, praticamente sem exceções eu digo, quase todos os meios de comunicação condenaram e julgaram esse pai. Porque quase todos os meios de comunicação na manhã de hoje, jogaram esse pai na jaula dos leões. Acusando, acusando que ele, seu responsável, pelo estupro que está provado agora, não existiu. Não existiu. Esse homem teve a sua moral, a sua dignidade, a sua honra e, principalmente, o seu estado como pai. Humilhado por parte da imprensa paraibana hoje. Vergonhoso que se viu. E depois, quando se viu o tamanho da besteira que tinha feito, nós não dissemos isso. Nós não falamos isso. Nós não condenamos. É muito fácil. Depois do tapa na cara dado, o tapa na cara nos tira. Eu, quando fui convidado a apresentar esse programa, Uma das coisas que deixei bem claro na minha profissão e na minha carreira, na minha profissão e na minha carreira, é que se eu quisesse trabalhar num picadeiro, se eu quisesse transformar isso aqui num picadeiro, eu ia ser palhaço de circo. A honra e a dignidade humana foi desrespeitada. Tem uma sonora aí, solta essa sonora. Nós realizamos hoje pela manhã a necrops da primeira criança e nesse exame ela veio com histórico de estupro, porém, a nossa equipe de peritos, uma equipe composta por cinco técnicos, cinco peritos metolegais, e após exames macroscópicos realizados na vítima, não foi constatada nenhuma lesão que caracterizasse o abuso sexual. Nem uma lesão que caracterizasse o abuso sexual. Mas Alexandre, o pai é um ex-presidiário, o pai já cumpriu pena. Se ele cumpriu pena, significa que ele não deve mais nada para a sociedade. Não estou dizendo aqui que ele é inocente ou não. Não estou dizendo isso não. Eu digo sempre aqui. Eu não sou jurista, eu não sou legislador. Quem tem que dizer se ele é culpado ou não é a polícia. E a Constituição garante a todo cidadão, seja ele pobre, seja ele rico, o direito à ampla e irrestrita defesa que esse pai não teve. Mas Alexandre, ninguém falou isso não. Falou! Falou! E ninguém pensou que esse pai tem uma mãe, talvez, não sei, mas tem os irmãos que apareceram aí chocados com essa história toda. Ninguém lembrou que esse cidadão também é pai. Ah, mas ninguém falou não. Eu não falei que ele tinha cometido o crime. Vai nas redes sociais. Procura no Twitter aí. Procura! O que vocês vão encontrar e vão entender o que eu estou dizendo. Esse cidadão... Oi? Tá bom. Esse cidadão, hoje de manhã, ele foi julgado e condenado por um crime, o estupro, que não existiu. Falta aí. Resultado do primeiro exame que saiu, a família tá mais tranquila, ficou mais apreensiva? Não, a família ficou ainda chocada, porque agora foi que embaraçou tudo mesmo, porque a situação da criança era crítica, quem viu a criança foi crítica, não demonstra que só ter sido vendendo, ter feito aquele estragular tudo por dentro, é impossível um negócio desse. Só Deus é quem pode justificar. Olha, realmente, eu ressalto e falo novamente, a imprensa paraibana, parte dela hoje, manchou todo o jornalismo que é feito na Paraíba. Trabalho aqui nessa empresa, trabalho na TV Tambaú, porque aqui se faz um jornalismo sério, um jornalismo responsável. Trabalho aqui, porque desde o meu primeiro dia, aqui nesse estúdio, eu nunca fui codado, eu nunca fui impedido de fazer um, um único comentário sequer. E justamente por saber da importância e da força que tem esse veículo chamado televisão na cabeça e para influenciar as pessoas, eu jamais julgaria quem quer que fosse. E pergunto para o senhor e para a senhora, se esse rapaz, humilde, que já cumpriu pena, morador do Valentina, morasse em um bairro nobre da cidade, morasse em Manaíra, morasse no Bessa, morasse em Termares, teria o seu nome e o seu rosto exposto? Se esse cidadão, se esse cidadão, se esse cidadão, tivesse uma condição social, teria sua imagem exposta, seria julgado, condenado e execrado publicamente? Sabe qual a resposta? Não, não. E aqueles que acham que jornalismo é brincadeira de criança, fiquem sabendo, se vocês nunca leram um livro, se vocês nunca pegaram um papel para saber o que é o jornalismo, a primeira função de quem trabalha com jornalismo é jamais acusar e sempre ter a certeza daquilo que está noticiando. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, que hoje, tanto no caso de polícia, quanto no TN e agora no plantão da cidade, em nenhum momento jogou esse pai na jaula dos leões. Por que? Inclusive o Ainoa fala no caso de polícia. Por que ontem à noite já existia a possibilidade de ter sido envenenamento? Ontem à noite, a polícia mesmo já tinha demonstrado uma possibilidade, né, lá no hospital, de ser envenenamento. Por que não se divulgou isso? E eu digo para o senhor e para a senhora, por que não dá ibope? E se for para ter ibope, destruindo a vida de um pai de família, como foi feita hoje, eu, eu, diz o capitão nascimento na tropa de elite, eu peço para sair! Porque jamais eu vou me permitir destruir a vida de uma família, como a vida dessa família foi destruída. Desculpem, mas a verdade tem que ser dita, desse jeito.